Música Quentaram subir? Trotaram? Se atrasaram, mané Eu sou o bando no final Tem que respeitar, porra Sabe por quê? Os caralho enlouqueceu Quer subir Aqui no final feliz Aqui não Eles piraram de vez Sabendo que esse é o bão de tu tá aqui Por isso tô mando assim Toma jacar G3, tu toma só de nove E na boca do juco Leva um rajadão de glock É só jacar G3, tu toma só de nove E na boca do juco Leva um rajadão de glock É na pracinha, é na manilha É na esquina Que a bala vai comer É na pracinha É na manilha É na esquina Que a bala vai comer Música É na manilha É na manilha É na manilha É na manilha É na esquina E a bala vai comer E a bala vai comer